Aquela ilha, posso te dizer que ganhou luz, ganhou ar, tudo, meu, tudo que pensas no positivo, aquela ilha ganhou. Aquela ilha onde nós estamos, aquilo ganhou luz, ar, ganhou tudo ali, pá, não há nada, não há trovoadas, não há nada. Top, que maravilha, eu bem que lhe fizeste, não fiz? Fiz pazes e pazes. Estou mesmo feliz, muito feliz, muito feliz. É espetáculo. Vocês conviveram muito com a Sofia? Sim. Não, assim que ela arrancou o dia afora, por aqui afora já foi um alívio, não é? Não era preciso ir para lá. Pô, eu senti-te muito. Mas vocês quando estiveram com ela? Eu não era eu, eu andava atrás dela, assim, pá, pá, porque não dava numa vida, não dava, não. Ela fez lá coisas, pá. Vocês se veram muito tempo com a Sofia? Estivemos. E ela no... aconteceu com o Bosco? Foi maravilhoso, foi? A Sofia é um ser maravilhoso. Ok. Um dia vais ter a oportunidade de conhecê-la melhor e terás o teu próprio julgamento. Claro, claro. E a Sofia é um ser maravilhosa, tem ela no meu coração e é de água e... Pronto, só que nem todas as pessoas se adaptam ao contexto e também à experiência. Os sentidos às vezes não são compatíveis. Claro, sim. Não há compatibilidade entre as pessoas, mas não quer dizer que a pessoa seja... Sim, sim. Uma má pessoa. Ah, não, não. Então... Eu não digo a Sofia que não seja má pessoa. Agora, uma vida a dois com ela é muito complicada. Ela fez coisas lá na cabana que nunca... não faz sentido. Eu não conseguia dormir. Ela cada vez que andava de pé, eu tinha que estar a ver o que é que ela estava a fazer. Ela queria acender a fogueira dentro da cabana, estás a brincar? Honestamente, eu acho que isto é um pouquinho exagerado. Já começa a arruçar ali na falta de bom senso. Eu comecei a imaginar, imagino uma mulher destas dentro da minha casa, quando é conta, a cozinha está no quarto, o quarto está na cozinha. Não me parece correto da parte do Carlos estar sempre a falar de alguém que não está presente e estar sempre no ataque, no ataque, no ataque.